A CIDADE NO BRASIL 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 Come on! Ta-da! Puxou! Não! Ta-da! Puxou! Auxi! Puxou, auxi! Elema! Auxi! Puxou! Puxou! Auxi! 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 Puxou! Puxou! Então, eu acho que é muito bom para você. Você está aqui? 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 Sim, você está aqui. Isso é muito bom para você. Muito bom. Obrigado. Você está aqui. Você está aqui? Você está aqui. Você está aqui. E aí Com que aalô? E aí E aí Tchau. 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 Tchau.